Música Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale falando diretamente da festa que homenageia Pedro Suian Costa Vieira E aqui ao meu lado, Wilson Maia, empresário, ele que está aí ao lado do Elano, na Eutran Acompanha aí todo esse trabalho, porque ter filhos e o Wilson também é pai de uma formanda em medicina também, né Wilson? E você e o Elano ali acompanhando na expectativa, porque eu acho que os pais acompanham todo o tempo, não é Wilson? Boa noite, tudo bem? Boa noite Marcelo, uma satisfação mais uma vez E nesse momento eu acho que a gente tem que agradecer a Deus, porque enquanto muitas famílias estão vivendo problemas com droga, com álcool, com coisa A gente está tendo a satisfação de ver os filhos se formando, então isso é muito, é uma dada de Deus, né? A gente sabe também do empenho deles, porque não é fácil nem entrar em medicina e muito menos sair, não é Wilson? Ah meu, é difícil pra caramba, só quem acompanha o dia a dia desses seis anos, é quem sabe, são noites e noites em claro estudando, para poder chegar hoje e a gente ver a satisfação dos amigos, da família, né? Então isso é, não tem como, não tem como você imaginar a alegria que a gente está sentindo, tanto eu e a Graça e o Elano e a Lúcia Euda, então é muito gratificante Então só Deus é que pode fazer essas coisas pela gente Justamente, e parabenizando a Mayara Alves Maia, não é? Filha do Wilson, também ao Pedro Suian, filho do Elano, eu acho que vocês estão de parabéns também enquanto pais, viu Wilson? Ah, isso é bom rapaz, graças a Deus a gente vê aquela criança, desde a época que nasceu, tanto a Mayara que é a minha filha, como o Pedro Suian, já conheço desde criancinha mesmo E hoje você vê eles, doutores, agora daqui pra frente vão fazer o seu próprio caminho, né? A gente fica radiante e muito gratificado com tudo isso que está acontecendo Maravilha, a gente quer parabenizar você e aproveita porque a festa é sua também Obrigado Marcelo e aí, só comemorar Valeu, obrigado, obrigado, valeu Fiquem ligadinho, programa multimídia, diretamente da festa que homenageia o Pedro Suian e agora também Mayara Alves Maia, fiquem ligados Sous-titrage ST' 501 O programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale Na grande festa em homenagem a Pedro Suian Pedro Suian Costa Vieira E aqui ao meu lado o avô do Pedro Suian Seu José Ribamar Vieira Tudo bem, seu José? Tudo bem, graças a Deus Estamos aqui comemorando o seu diploma É uma felicidade, né, seu José? É uma felicidade para a nossa família É um orgulho para todos nós Que é o primeiro médico na família Que nós vamos homenagear daqui até de manhã Como diz a história Maravilha E é muito bom a gente chegar a esse momento Todo mundo que acompanhou essa dedicação dele Porque ele sempre foi muito dedicado, né? Foi, sim Foi seis anos de estudo repetitivo Sem perder um ano Hoje está aí o resultado, né? Parabéns, todo mundo O Elano também de parabéns O pai está orgulhoso E ter um filho dessa maneira Estudou e tudo Tudo, tudo é uma felicidade para o Elano E o senhor está feliz também? Para mim também Missão cumprida E a minha, para a mãe dele A Lucielda E para todos nós da família E para mim principalmente Que eu fui surpreendido hoje Né, com essa festa Missão cumprida? Missão cumprida Maravilha, obrigado E bom 2014 para o senhor Muita saúde Muito obrigado também Valeu Ao senhor José Ribamar Ele que é o avô Não é do Pedro Suiã Fique ligadinho Grande festa em homenagem Pedro Suiã Costa Vieira Doutor Pedro Valeu, parabéns Se não é defeito É meu jeito de amar Sou de cara do mesmo Pra paixão dar um mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar A gente tá só comprimando Namorando, separando E voltando no outro dia Nosso amor é desse jeito Com a trilha, com respeito Tem por cento de energia Tá claro, você não existe sem Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha É meu Não sei o mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Vou descarar o mesmo Apaixonado mesmo Se você for Arrocha, Vitor, vai! Vou te ligar Vou te implorar Chora pra você voltar Vou te ligar Vou te implorar Chora pra você voltar Vou te ligar Vou te implorar Chora pra você voltar O programa multimídia Diretamente da festa Que homenageia Ao Pedro Suian Costa Vieira Mas aqui também Uma outra formanda Está aqui também Praticamente da família E ao meu lado Tá Maria das Graças Alves Maia Esposa do Wilson Sócios do Elano É uma alegria Em família Tudo bom, meu bem? Tudo bem, meu filho É uma alegria muito grande A gente poder Estar aqui comemorando junto Nesse momento tão especial Que é a formatura de Suian E também a gente Aproveitando a formatura De Maiara São agora amigos Além de amigos São irmãos São médicos Essa é uma satisfação Muito grande E a gente sabe Que o desempenho deles Não é fácil São seis anos De muita luta Muita luta Muita dedicação Muito estudo E a gente se agradece A Deus E pede que Deus Cada vez mais Continue abençoando Esses meninos Que merecem Agora pensar Que é só o começo Né Maiara Mas já é uma grande Alegria Tudo bem Boa noite Parabéns Obrigada É uma alegria Muito grande Estar aqui comemorando Não só a vitória Do doutor Pedro Suian Como a minha também Doutora Maiara É né Agora sim Mas é muito estudo Não é Maiara? É muito estudo Muita noite mal dormida Mas que no final A recompensa Vem em dobro Maravilha E você já escolheu Sua área de atuação Qual vai ser? Estou pensando em ginecologia E obstetrícia É então É só o começo mesmo É verdade Ainda falta Três anos de residência Pela frente Maravilha Mas sucesso meu bem Parabéns E feliz 2014 Seja só o começo Dessa grande felicidade Obrigada Feliz 2014 também Que seja um ano De muitas conquistas Para nós Valeu Boa festa Obrigada Valeu meu bem Muito obrigado Por estar no Multimídia E parabéns a mamãe Que a gente sabe Que a mãe as vezes Sofre em dobro Não é mesmo? Com certeza Mas a gente vê Que depois a recompensa vem Boa festa Obrigada Valeu Fique ligado Programa Multimídia Para você Na telinha da sua TVV de Vale Te ligado Vou te botar Jorando Pra você voltar A gente tá só cumprindo Namorando Você para E voltando no outro dia Nosso amor é desse jeito Com a briga Com o defeito Nem consigo dirigir Eu não existir Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Saudar a mãe de dizer Sou sem vergonha Eu não existir Eu não existir Eu não existo sem vergonha Pra mim não é refém É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se vocês forem embora Vou também voltinho Vou te ligar Vou te embora Chorando Pra você voltar Vou te ligar Vou te botar Chorando Pra você voltar Vou te ligar Vou te botar Chorando pra você voltar Eu te ligo, vou te tornar Chorando pra você voltar